Acabei de gravar uma participação aqui no programa do Luciano Huck, companheiro, um dos programas mais especiais que eu já fiz na minha vida foi aí, né, quando você relembrou meu passado, eu pude ter memórias sensacionais e estar dentro da minha casa, da minha infância. E hoje também foi mais um programa incrível, que eu vou mostrar pra vocês quando for ao ar e quando for ao ar todo mundo vai curtir muito, emocionante, emocionante e a gente ter a sensação de poder fazer o bem, cara, e mostrar isso pras pessoas, é incrível o que você faz através do seu programa. Obrigado pelo convite, companheiro. Tamo junto, foi muito bom, vai ser lindo. Tchau. 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 Tchau.